É perfeitamente. Naquela época ali, que era o nosso saudoso Paulo Carvalho, né? Isso, era ele o presidente. Isso, tinha uma grande amizade com ele também, como você tinha também. Exatamente. E eu acompanhei naquela época o trabalho que eles tiveram, a ideia que eles tiveram de montar essa agência. Infelizmente, por outras questões, ela acabou tendo esse problema que você citou anteriormente. Exato, lamentavelmente. Acabou parando, né? E eu sempre tive... Não, e a Digno de Registro, até por questão de justiça, quando foi criada, fundada a Agência de Desenvolvimento, na época o prefeito era Getúlio e Serioli, eram todos adversários políticos do ex-prefeito Getúlio. Sim, perfeitamente. Adversários. Isso aí, ele acabou chamando... Passou a eleição e procurou eles com a ideia de criar uma agência de desenvolvimento para que pudesse trabalhar na questão da elaboração de projetos, porque muitas vezes, através da própria administração municipal, a coisa se mostrava muito arrastada, havia muitas dificuldades, não funcionava da melhor maneira possível, daí a razão da criação da Agência de Desenvolvimento. Perfeitamente. Muitas vezes ficava alguma ideia perdida no meio e não acabaram se concretizando na ponta para uma falta de uma coisa ou outra. Hoje já mudou bastante, até o Edri e o Lucas estão nesse meio político mais e sabem como funciona melhor essa questão de Câmara de Deputados, Assembleia, Governo Federal, eles podem falar com mais propriedade que eu, podem colocar essa questão, mas mudou um pouco a forma como se busca recursos hoje. Sim. Naquela época, naquele período ali, você ia direto no gabinete de um deputado, direto no Ministério, atrás de algum recurso e podia trazer. Hoje já mudou. Talvez nós vamos ter que trabalhar, nos enquadrar de uma forma diferente de trabalhar. Mas eu tenho pensado, assim, na Agência de Desenvolvimento, com duas ideias principais. A primeira dela, que vai ser, é o engajamento direto do empresário, daquela pessoa, e indiretamente, como você me diga, da população também. Sim. Porque o empresário lhe solicita alguma coisa e aproveita a população em geral, né? Então, o engajamento direto dele, através das entidades, através das SIGAS, que trazia essa ideia, olha, eu tenho um projeto tal que está na minha cabeça há tempo e eu acho que é viável, né? E nós vamos trabalhar em cima daquela ideia, né? Então, esse é um dos pontos principais. Trazer as pessoas, os empresários, participem diretamente da escolha do projeto que ele quer que desenvolva na cidade. E o segundo ponto, né, é aquela questão de nós podermos ter também aquela pressão política, né? Essa frase que eu vou dizer é do nosso deputado Santini, né, que no dia nós conversamos ele disse assim, olha, o deputado, por exemplo, lá, um político, ele adora entidade. Por que ele adora entidade? Porque a entidade está aqui na ponta representando e está reunindo outras pessoas e sempre transmitindo alguma coisa. Então, se você for essa política, é isso, é você reunir as entidades do município, o poder público e ir direto até a parte política, né, tentar alguma coisa e fazer uma pressão política, que você chama, né, dessa forma, para que esse projeto colocado no papel se realize, se concretize. E aí Obrigado.